O que é que eu vou fazer pra tirar você da minha cabeça? Um lado diz que quer ficar com você, outro desesqueça O que é que eu vou fazer pra tirar você da minha cabeça? Um lado diz que quer ficar com você, outro desesqueça O que é que eu vou fazer pra tirar você da minha cabeça? Um lado diz que quer ficar com você, outro desesqueça Mas acontece que meu coração não é de papel, a chuva mora e as palavras se apagam A minha mente gira feito um carrossel, tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida, tentativas em vão Tentar tirar você do coração, pra querer viver sem respirar Como apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração, pra querer viver sem respirar Como apagar a chama de um vulcão Mas acontece que meu coração não é de papel, a chuva mora e as palavras se apagam A minha mente gira feito um carrossel, tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida, tentativas em vão Tentar tirar você do coração, pra querer viver sem respirar Tentar ficar com você, outro desesqueça O que é que eu vou fazer pra tirar você da minha cabeça?